Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, a expectativa não poderia ser maior, você acompanha cada lance com a gente daqui a pouquinho. Opa, vamos nessa, imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, daqui a pouquinho, bola rolando. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander tá chegando ao vivo pra você, daqui a pouquinho a gente acompanha junto todos os lances. É o Real Madrid, contra a Vila Real. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. A Elba, o Real Madrid fez uma final pra lá de inusitada em 1980, na final da Copa do Rei. Conta pra gente. Na temporada 79-80, o Castilha, que é o Real Madrid B, chegou à final e enfrentou o próprio Real. Acabou perdendo por 6 a 1. Então dá quase pra dizer que foi uma final do Real contra o Real. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol, temos curto A. No gol, temos curto A. Nátio vai jogar com o Mendy, são os laterais. Modric começa com o cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Vila Real está pronto para o jogo, olha só. Pepe Reina no gol. Coquelin vem pro jogo com o Panejo no meio. E pra fechar, uma formação com dois atacantes. O Real Madrid toca na bola, começa o jogo. Vamos nessa. O árbitro pega a falta. Carrinho forte, carrinho pegado. Rapaz. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio. A arbitragem já está dando o recado. Não vai aceitar esse tipo de entrada. Nátio Fernandes. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Afasta a bola cruzada, afasta mal. Segue o perigo. Reina, bem no lance. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir, destaque pra ele. Tá numa fase incrível, Vila Ni. Marcou um caminhão de gols na última partida. Se deixarem, vai repetir a dose no jogo de hoje. O Real Madrid tem espaço pra jogar na beira do campo. Atenção. Olha a chance pra passar na frente. Gol! Dá um a zero, é um gol. Seja bem-vindo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava pra pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. Gol! O Vila Real recomeça do meio-campo. Recomeça o jogo. O Vila Real tá atrás no placar. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Morales! Não valeu! Arbitragem com firme impedimento. Posição bem irregular. Por isso, teve tanto espaço pra finalizar. Bom corte. Leu bem o lance. Bezema pro gol! O árbitro da pênalti pro Real Madrid! Atenção! Se fizer amplia! Quero ver! Gool! Frio no lance! Ele mete o pênalti no gol! Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. E o esporte se forma 2x0 no placar. E o esporte se forma 2x0 no placar. A posse agora é deles. Avança, conduz, uma boa. Com espaço, desce a ladeira. Mandou uma chicotada! Defendeu! Que molezinha! Cara a cara! Cara a cara! A batida veio fraca, regou de graça! Cross, bate, dá na área! Tenta de bicicleta! Desce daí, garotão! Mandou longe! Abusado! Tentou se consagrar, mas não pegou bem na bola. Bicicleta é pra poucos, garoto! Liso, Benzema passou! Benzema, é só fazer! Gol! Mais um, mais um! São 3 de vantagem! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente! Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar novamente. Três gols de vantagem pro Real Madrid! Grande desarme pra acabar com o ataque! Eremi! Bola pro Morales! Palmas pra ele! Interceptou bem o passe! Benzema avança! Benzema dá pra bater! Toma essa de presente, goleirão! Benzema! Bola recuperada! Bola recuperada! Losselso! Passe em profundidade! Atenção! Rebote! Na primeira ele pega! Sobra! Tem rebote! Ele pega de novo! Caio! Milagre na primeira defesa! Vilani parecia uma bola indefensável! Mas ele foi lá e buscou! Chega junto pra bloquear a finalização! Bloqueia mais uma! Real Madrid na frente! Boa vitória parcial neste final de primeira etapa! Quero te ouvir Caio! O ataque tá com espaço pra avançar! Olha! Impedimento do Benzema! Jogo parado! Vai descendo! Ganha campo! Pro gol! Fecha bem pra bloquear! Par erro! Escanteio batido! Salva a defesa! Caio! E essa é pra comemorar como o gol, Vilani! Salvou o time! Quanto a posse de bola, essa partida é toda do Real Madrid! E vai conseguindo ser bem eficiente! Não tem toquinho de lado! E foram cirúrgicos e eficientes! Pra transformar isso em gol! E passar a frente no placar! Daniel Parejo! Gerrard Moreno! Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez! Vamos para o intervalo do jogo! Benzema mostrando até aqui bom futebol! Vilani, olha o quanto ele está sendo participativo lá na frente! Já marcou um, mas está saindo barato para o goleiro! Se deixarem ele livre, vem mais por aí! Toca na bola o Real Madrid! Já está valendo! Começa o jogo! A partir de agora, começa o segundo tempo pra você! Vamos ver se o jogo fica um pouco mais disputado! Até agora, foi jogo de um time só! O Real Madrid retoma! Vai conduzindo a bola! O ataque vinha no perigo! Perdeu! É da defesa! Lá liga Santander e todas as emoções! Em breve! Sobra campo e ele dispara! Gol! O que é isso? Que voleio que ele acertou! Não é pra qualquer um! Que voleio foi esse, Caio! Voleio sensacional! Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola! E o placar já aumenta! Que isso! Tá 4 a 0! Gerrar Moreno! E botou pra correr! Marcado o impedimento! Subiu a bandeira! Se afobou no lance, Caioba! Se afobou sim, porque a bola era boa! Podia ter levado muito perigo! Perderam a posse da bola! Bola para o Benzema! De longe! Boa defesa! Ele foi buscar! Escanteio curto! Sai o cruzamento! Lá no meio! Isola o perigo! Tranquila defesa! Descendo! Pra encaixar o contra-ataque! Quem sabe? Perde a posse da bola! O contra-ataque parecia bom! Benzema! A risca da ponta vem pelo meio! Defende bem, Pepe Reina! Benzema! Benzema pro gol! Na trave! Não entra! Ele tava sem ângulo, Caio! É isso! Dali era difícil, mas ele pegou bem na bola! Por um detalhe que ela acabou não entrando! Aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo! Você é a cara a cara pra fazer! Defendeu! Tem sobra! Pega o goleiro aliviado! Que sufoco, Caio! Sufoco porque foram duas defesas em seguida! A primeira foi sensacional! É falta e vai levar perigo! Tem jogador entrando no Vila Real! Vila Real! Cambio no Madrid! Escocia Vila! Descansou na banda! Com o 10, Madrid! Ele sustituirá com o 19, Danilo de Baños! Passa que passa pertinho! Que cobrança foi essa, Caio! Ela pegou um pouquinho de altura! Se vai um pouco mais pra baixo, era a caixa! É, Vilani tá começando a ficar constrangedor! O time tá criando muita chance de gol! E tem tudo pra sair de campo com um placar ainda maior! Olha só os números da partida! Perdeu a posse de bola! Etienne Capuê! Que metida de bola! Quero ver! Olha só a defesa dele! Parou, parou! Atenção! Substituição! Atenção! Atenção! Bola curtinha por ali! Da ponta! Por dentro! Veio de longe! Sem perigo! Errou o passe! Deu de presente! Sai a bola! Lateral confirmado! Camavinga! Ascensio! Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa! Passe errado! É arremesso! Lo Celso! Gerrard Moreno! Rouba a bola na boa moral na defesa! Fim de jogo! Chegando! Vitória parcial! Maiúscula do Real Madrid, Caioba! Gostei muito do time nessa goleada! Vilani mostrou um futebol ofensivo! Objetivo! Sempre jogando em direção ao gol! É assim que a gente gosta de ver! O time jogando sempre pra frente! Com o 24, Alfonso Perata! Entrará na cancha com o 28, Romento Moreno! Bola direto! Viaja pra área! 43, segundo tempo! Dá pra bater! Defende o goleiro! Eu ouço a galera pedindo pra bater! Gerrard Moreno! Dá pra sair o contra-ataque! Falta marcada! A chance era boa! Era o último homem! Sobe o cartão amarelo! Cabia o vermelho, Caio! Cabia sim! Ele foi pra matar o ataque! E era o último homem! Não tinha mais ninguém atrás dele! Defendeu! E aí? E aí? Defendeu! Tem bola em jogo! Acabou! Vitória do Real Madrid! Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido! O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje! Karim Benzema! E a atuação do francês, Caio! Como é que foi? Que partidaça, Vilani! Foi aquele jogo que dá tudo certo! Teve uma atuação de gala, do primeiro ao último minuto! E foi determinante pra vitória de hoje! Obrigado! 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 Obrigado.